Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Crianças para andar gratuitamente nos ônibus de Belém precisam pular ou passar por baixo da catraca. Os estados do Amazonas e do Pará são os que apresentam maiores índices de moradores em áreas de risco ou de desastres naturais. Padre Bruno Secchi, 50 anos dedicados ao sacerdócio. Na entrevista de hoje vamos falar sobre violência em áreas rurais. Hoje é segunda-feira, 2 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre crianças e transporte público. Nossa produção recebeu na última semana uma informação via WhatsApp sobre crianças de até 6 anos que para andar gratuitamente nos ônibus de Belém precisam pular ou passar por baixo da catraca dos coletivos. Uma prática que fere o estatuto da criança e do adolescente. Não é difícil andar de ônibus em Belém e ver esta cena. Só que o que parece normal, na verdade, fere os direitos da criança e do adolescente, garantidos no decreto 2521 de 1998, o que vem preocupando a ordem dos advogados do Brasil. O ECA, no artigo 3º, ele resguarda os direitos fundamentais da criança e do adolescente e é uma situação totalmente absurda, porque as crianças se machucam, as crianças ferem o joelho, as crianças se sujam no momento de ir para a escola. Então, a OAB vê de forma totalmente desatrelada ao que diz o nosso ordenamento jurídico. Para tentar coibir essa prática, o órgão vem trabalhando em um projeto que deve ser encaminhado à Prefeitura de Belém. A Comissão da Criança e do Adolescente, ela vem atuando de forma efetiva. Nós fazemos reuniões constantes com a Prefeitura. Esse ponto será levado, após essa denúncia, a conhecimento. É um trabalho que nós já estamos constantemente fazendo, trazendo essa discussão para a pauta, cumprindo a nossa função social, de fato, que é o bem da sociedade, buscar nós, como Comissão da Criança e do Adolescente, resguardar esses direitos. Em Fortaleza, no estado do Ceará, as crianças de até 7 anos já podem utilizar o transporte público de forma gratuita com uma carteira estudantil, identificando que está regularmente matriculado em uma escola. Enquanto isso, em Belém... A gente, às vezes, vai por trás, que eles abrem assim, aí tem pessoa que vai descendo, e a gente vê, tem uns que deixam, que falam assim, eles têm que estudar, pode abrir para eles. Aí tem uns que não deixam e tem uns que deixam. Mesmo com o constrangimento, esse tipo de situação ainda não pode ser criminalizada. Na verdade, é uma discussão muito abrangente ainda, no cenário nacional. Nós temos uma comissão federal que trata também sobre esse assunto, onde o doutor Ricardo Alston, que é o presidente da comissão, faz parte. Em relação à criminalização, a gente não tem como tratar diretamente ainda, mas o que nós podemos efetivamente fazer como OAB? Pedir a solução, requerer a solução da prefeitura, como já vem acontecendo em outros municípios. Ainda assim, os pais ou responsáveis pela criança podem se dirigir aos órgãos competentes para fazer reclamações. Inicialmente, elas podem fazer a denúncia no Ministério Público, oficiar a própria ordem, nós estamos abertos à sociedade, pode oficiar a própria ordem através do protocolo geral da OAB. Para que a gente receba essas denúncias e quanto mais denúncias tiverem, a gente vai repassando para a prefeitura e fica o nosso compromisso de tentar, de fato, que tenha essa legislação municipal, já que existem legislações específicas para outras categorias, por que não para criança e adolescente, já que é uma prática, eles passam gratuitamente. Então, por que não dar dignidade a essas crianças? E agora vamos falar dos preços das passagens. O mês de férias começou e, com ele, o número de venda de passagens deve aumentar neste período de veraneio. De acordo com o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, o custo dos transportes para os principais balneários deve aumentar a partir dessa primeira semana de julho. O custo do transporte rodoviário interestadual está mais caro em relação ao mesmo período do ano passado. O reajuste de 1,447% foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ainda de acordo com o Diese, o transporte rodoviário intermunicipal não teve aumento no valor da tarifa em relação ao mesmo período do ano passado. No caso específico da linha urbana de Mosqueiro, as passagens estão mais caras em cerca de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. O reajuste no valor da passagem saiu de R$ 5,00 para R$ 5,30. E agora vamos falar de moradia. De acordo com dados do IBGE divulgados na última semana, os estados do Amazonas e do Pará são os que apresentam maiores índices de habitantes morando em áreas de risco ou de desastres naturais. Segundo o IBGE, em 2010, o número de pessoas que moravam em áreas de risco no estado do Amazonas chegou a 132.558, sendo que 55.851 habitantes estavam na cidade de Manaus, 11.289 no município de Boca do Acre, 5.152 em Parintins, 5.030 em Codajás e 4.679 em Tefé. De acordo com a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus, a capital possui hoje 734 pontos de área de risco e 28.668 residências localizadas nessas áreas. Assim como no estado do Amazonas, o Pará também apresenta altos índices de habitantes morando em área de risco, um total de 105.730 pessoas, sendo que 22.578 desses moradores estão no município de Marabá e 13.129 em Altamira. Depois de 90 dias preso, a Justiça, enfim, concedeu o habeas corpus ao padre Amaro, uma das principais lideranças religiosas em Anapu, na região de Altamira, e com grande atuação na defesa agrária e dos direitos humanos no Pará. Para falar sobre esse assunto, Priscila Pinheiro conversou com o padre Paulo Joanil, da Pastoral da Terra. Após 90 dias preso, o padre Amaro foi solto na região de Anapu. A região de Anapu é uma área de muitos conflitos de terra e foi lá, inclusive, que a irmã Dorotteng foi assassinada no ano de 2015. E para falar um pouquinho sobre esse conflito, sobre a luta da igreja nessa região, eu vou conversar agora com o padre Paulo Joanil da Silva, da Comissão Pastoral da Terra. Padre, muito obrigado pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. Padre, sem dúvida, a igreja se faz presente nessas regiões há muito tempo e a irmã Dorotteng foi uma grande incentivadora do projeto de desenvolvimento sustentável. Como é que você vê a participação da igreja nessas localidades que existem um grande conflito? A igreja do Xingu, como toda igreja no mundo, ela tem uma presença na sociedade, uma presença missionária, uma presença a serviço do reino de Deus, junto aos pobres. Esse aprendizado, essa história da igreja missionária profética, ali na região de Anapu, se tornou uma forma muito presente de testemunhar o projeto de Jesus de Nazaré, que é vida plena para esse povo, o povo camponês, o povo migrante, os pobres abandonados. E Anapu é uma região muito cobiçada por grandes projetos econômicos, grandes grupos ligados ao latifúndio, que busca unicamente a terra para gerar lucro, e não para gerar vida, e nem para gerar uma produção sustentável na região. E o trabalho da igreja, o trabalho missionário, através das pessoas consagradas, como o irmão Dorothy, o padre Amaro, na figura dos bispos, como o Dom Erwin e agora o Dom João Muniz, é um testemunho real de que a igreja se esforce para cumprir a sua missão. Essa missão dada por Jesus de Nazaré, que é defender a vida. E defender a vida é também defender a casa da vida, que é o planeta, que é a calça casa comum, como foi tema da campanha da fraternidade. E essa presença da igreja missionária profética incomoda certos setores da sociedade que vê a região, vê a terra, vê a natureza unicamente como objeto de lucro, e em cima dessa sede insaciável, lucra do custo, cometem violência. Grilam as terras, roubam madeiras de forma criminosa, sem licença, e acima de tudo tiram vidas. Na região de Anapu, ultimamente tem sido uma localidade do Pará onde mais tem se cometido violência. de 2015 até agora, já depois do assassinato da irmã Dorothy, são mais de 15 trabalhadores rurais assassinados, cujas vidas foram tiradas, e nenhum destes casos houve uma investigação célere, uma investigação profunda para chegar aos autores, aos mandantes dessas mortes. Então, essa violência ali impetrada tem a conivência do Estado, tem a conivência dos poderes públicos que não fazem nada, ou quase nada, para prevenir e para corrigir, para punir os violadores de direitos humanos ali na região de Anapu. E a igreja clama, o povo clama, por paz, por justiça, por terra de trabalho, e não terra de negócio, não terra de destruição da vida que ela representa para todo o povo. Apesar de ser uma área de muita violência, uma área de muitos conflitos agrários, o senhor acredita em uma perspectiva de melhora? A igreja se faz presente para que exista uma melhora nessas localidades? A igreja sabe muito bem por que está trabalhando na defesa desse povo oprimido da Amazônia e ali a Anapu. Os missionários e missionárias que ali trabalham têm clareza da fidelidade ao Evangelho e das orientações dos pastores. A igreja missionária tem clareza dos seus objetivos, por isso nós temos esperança. A esperança é para nós uma luz já presente, não no futuro. E essa esperança é traduzida em meios concretos onde os alicerces da dignidade humana sejam respeitados, ou seja, a terra, as políticas públicas para o povo viver em paz, e sobretudo uma esperança de chegar logo ao fim da impunidade. É essa impunidade que reina em Anapu e que nos deixa muito entristecidos e inquietos. Um exemplo dessa impunidade é a criminalização dos movimentos sociais e de lideranças. Assistimos há 13 anos, até hoje conservamos a marca do martírio da irmã Dorothy, uma vida de uma consagrada, ao reino de Deus, à igreja e ao povo, a vida foi tirada de uma maneira covarde, de uma maneira, assim, planejada para que a causa dela, que a causa de toda a igreja fosse eliminada. Mas não. Essa esperança se tornou carne na Amazônia. A igreja é encarnada na Amazônia. O povo ficou mais forte, carregando o legado do martírio de irmã Dorothy, e continua o trabalho. Vamos já lembrar um pouquinho o que foi que aconteceu com o Padre Amaro. Ele ficou preso 90 dias, apesar de várias ações para a soltura, várias entradas de abascorpos para tentar soltar o Padre Amaro, ele continuou preso num prazo de 90 dias. O senhor pode esclarecer para a gente quais foram as acusações, o que houve com o Padre Amaro, de que forma a igreja lutou para conseguir a liberdade dele? Sim, foi atribuído ao Padre Amaro várias acusações, promovidas e arquitetadas por um grupo de latifundiários, se dizem fazendeiros, da região de Anapu, que tem como único objetivo roubar as terras dos camponês, dos projetos, dos PDS. E a igreja local, na figura do Padre Amaro, das irmãs e de toda a região, toda a prelazia, defendeu a justiça. Então foi atribuído ao Padre Amaro várias acusações, esbulho possessório, organizador de quadrilhas armadas e até coisas pessoais. Todas essas acusações já foram destruídas por terra. Os advogados, com suas capacidades jurídicas e clareza, conseguiu, graças também a toda uma luta nacional e internacional de pressão, e o STJ, então, concedeu o habeas corpus ao Padre Amaro. Ele continuará respondendo em liberdade as acusações. os nossos advogados têm clareza de que todas elas serão, mais cedo possível, eliminadas, porque são acusações levianas, sem provas. E se houver prova, o Padre Amaro, como cidadão do bem, como cidadão digno, ele vai responder conforme a lei. O que nós não podemos aceitar é uma injustiça e a criminalização sem provas. O Padre Amaro continua os trabalhos da irmã Dorothy nessas áreas. Como é que é feito o trabalho dele? Como é que ele é engajado nessa região de Anapu? O Padre Amaro é o parco da Paróquia Santa Luís de Anapu e também membro da equipe da CPT local, porque cada diocese, na maioria, e pré-lasias da Amazônia, existem as equipes missionárias, pastorais da terra. E o trabalho continua, mesmo com a prisão dele dos 90 dias, o trabalho nunca parou um minuto sequer. a equipe continuou, porque esse trabalho não é propriamente um trabalho de pessoas, é um trabalho da igreja. E a equipe missionária, as irmãs, o padre, leigos, é uma equipe missionária da igreja, são pastores. Então, é como o evangelho de ontem, quando Pedro e Paulo estavam presos, os cristãos rezavam e continuaram o trabalho. Então, há toda essa ligação da motivação da fé, do evangelho, que continua o trabalho. Claro que é uma tristeza, é uma decepção, mas que essa tristeza não se traduz no fracasso. Ao contrário, o sofrimento, a perseguição, produz mais esperança, produz mais energia, produz mais certeza de que a verdade vencerá. A liberdade é uma realidade que se conquista cada dia. portanto, agora, com a liberdade do padre Amaro, a igreja se sente aliviada, o povo se sente mais aliviado e esperançoso de que a luta ainda não terminou. A paz na terra e terra de justiça para o povo ainda não alcançamos, mas isso é um projeto, é um processo permanente, de modo que a gente não se decai, não desanima diante da perseguição. Isso faz parte da lógica cristã, da lógica dos evangelizadores, não se acabrunhar diante de fracasso, de barreiras, mas o sangue dos cristãos, a perseguição nos fortalece. Como o senhor mesmo falou, serão os próximos passos, a igreja não pode parar, a luta da Comissão Pastoral da Terra também não pode parar. Para vocês, quais são os próximos passos, de que forma vocês vão atuar a partir de agora com a soltura do padre Amaro? Não só a igreja, nessa região. Sim, o trabalho continua, ele nunca foi interrompido. Com a prisão do padre Amaro, nunca o trabalho missionário na paróquia de Santa Elogia de Anapu, o trabalho do CPD foi interrompido. Nem um minuto sequer. Não houve nenhum momento de desânimo. Ao contrário, houve momentos muito tensos de vida, de oração e de missão. E agora, com a liberdade dele, é claro que novas luzes se acendem, novas certezas são dadas para esse trabalho. As convicções são as mesmas de que o trabalho da Comissão Passar da Terra é um trabalho de evangelização, um trabalho de defesa da vida aos povos da terra, para que haja pão, dignidade, paz e respeito. E que a terra é um dom de Deus para todos e não objeto de interesses do capital, do agronegócio, que só visa o lucro e a destruição e a morte, só visa o saque dos bens da natureza. E na Passarola da Terra, a nossa missão é a terra lugar de vida, de trabalho e de viver em paz na dignidade humana. De modo que o trabalho da CPT, o trabalho da igreja, ele é além desse percurso do caminho, ele vai além dessa onda da perseguição e da criminalização. Isso, para nós, é o que nós chamamos da espiritualidade do trabalho da terra, a mística que sustenta a nossa causa, esse mistério de fé encarnado nas nossas práticas, que nos dá essas luzes, essas diretrizes de continuarmos fiéis ao trabalho da igreja na Amazônia. Tá certo, Padre Paulo, muito obrigada pelas informações, esclarecimentos em relação à soltura do Padre Amaro, eu volto para o estúdio do Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde do Acre, os casos de sífilis adquirida em adultos cresceu 72% nos últimos 12 meses, enquanto o registro de pessoas com AIDS diminuiu. Durante todo o ano de 2016, o Estado do Acre registrou 586 casos de sífilis adquirida em adultos. Em 2017, o número saltou para 1.007 pessoas, um aumento de 421 casos. Com relação a sífilis congênita em crianças de 0 a 1 ano, também houve aumento. Saltando de 86 diagnósticos em 2016 para 425 casos em 2017, o equivalente a um crescimento de 14%. Na contramão desses números, a taxa de pessoas vivendo com AIDS no Estado do Acre apresentou uma redução de 29%. Isso porque em 2016, 82 casos foram registrados e no ano seguinte, 58 pessoas foram diagnosticadas com a doença. O Ministério da Educação divulga hoje o resultado do programa Universidade para Todos. A lista dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada estará disponível na página do programa e, de acordo com o MEC, a pré-seleção assegura ao candidato apenas a expectativa de direito à Bolsa. Aquele que estiver na lista deverá comparecer à instituição de ensino para a qual foi selecionado e apresentar os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. O candidato deve verificar na instituição os horários e o local de comparecimento para a ferição das informações. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará automaticamente a reprovação do candidato. O prazo para que isso seja feito começa hoje e vai até o dia 10 de julho. A lista com a documentação necessária pode ser consultada na página do ProUni. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 16 de julho. Nos dias 30 e 31, aqueles que não foram selecionados poderão ainda participar da lista de espera, cujo resultado será divulgado no dia 2 de agosto. Nos próximos dois anos somente 19% dos brasileiros pretendem ter filhos. É o que mostra uma pesquisa sobre natalidade divulgada pelo Ibope. Do total de entrevistados 79% não pretendem ter filhos até 2020. Porém, você vai conhecer agora uma exceção, um casal que desde o matrimônio sonha em aumentar a família e sabe do valor dos filhos dentro de uma união. A Igreja Católica não cessa de afirmar que os filhos são dádivas de Deus. Esse pressuposto ajuda para que os filhos não sejam compreendidos como um problema. A vontade de dar a vida a uma criança aflora ainda mais depois do matrimônio, como para esse casal. Sim, essa vontade sempre existiu, né? A gente imagina que o filho vem ser a realização, falando no meu caso com um homem, né? e sempre tive essa vontade. Para as mulheres, com o amadurecimento e as realizações profissionais, chega a hora de pensar em ter um filho. A maternidade para a mulher ela toma um tom diferente, né? A mulher, ela primeiro, quando a tia já faz adulta, ela vai buscar as realizações profissionais. a gente encontra uma pessoa que quer compartilhar dos mesmos objetivos, as aspirações do futuro e quando chega na casa dos 30, do 30 é inevitável para a mulher, né? O tempo biológico ele fica inconscientemente se cobrando e a gente decidiu que era a hora de abrir as portas para que Deus mandasse um príncipe ou uma princesa. Para essa psicóloga, antes de formar uma família, o casal precisa estar preparado psicologicamente. Quando a gente vai falar dessa preparação para o matrimônio e consequentemente a preparação para uma maternidade, nós vamos falar de preocupações tanto no psicológico, no financeiro, também no físico. Muitas mulheres precisam quem fuma deixar o cigarro, quem utiliza algum entorpecente também cancelar. É necessário que o corpo, isso eu estou falando do físico primeiro, é necessário que o corpo tenha todo esse cuidado. Hoje a medicina está bem avançada, algumas mulheres se preparam com alguns ácidos para uns três meses antes para poder levar uma gestação tranquila. Mas eu preciso do meu lado psicológico, do apoio do meu cônjuge para que a minha maternidade seja tranquila. Uma pesquisa do Ibope sobre a natalidade apontou que em dois anos apenas 19% dos brasileiros pretendem ter filhos, 17% deles por gravidez e os outros 2% pretendem adotar. Do total de entrevistados, 79% não pretendem ter filhos até 2020. Fatores financeiros influenciam para essa decisão. Eu acredito que mais a questão financeira, por crises que passamos, por essa dificuldade de você hoje ter essa educação, a saúde. Então, acho que o maior, se formos falar por números, questão de percentuais, eu acho que o financeiro acaba sendo bem mais elevado. Para receber uma criança é preciso planejamento. Sim, é muito importante. Nós vivemos hoje tempos de crise política, recessão econômica, a própria crescente da violência. Então, é muito importante que os casais planejem, façam toda uma avaliação da estrutura para que essa criança venha se desenvolver em um ambiente favorável. Depois de um ano de união, a gente decidiu que realmente era a hora. Mesmo pelo avançar da minha idade, já entrei na casa dos 30, já tem um pouquinho de tempo. E a gente decidiu que a partir de então a gente tomou alguns cuidados médicos, procurou ajuda médica para que ele venha com saúde. E aí, esperando a hora que Deus vai mandar. E aí, eu preciso desse casal bem estabilizado, desse casal bem equilibrado psicologicamente para que possam dar esse retorno à criança, para dar o equilíbrio, para que essa criança tenha neles o espelho como referência, como um exemplo de pessoas corretas, idôneas, equilibradas psicologicamente, para que a criança não venha mais tarde a ter ansiedade, depressão, alguns outros transtornos que a gente acaba vendo que vai desencadeando em virtude da nossa criação. A chegada de um bebê deve coroar a união do casal. Nós que viemos buscando nossos interesses particulares, profissionais, chega um momento que essa criança vem coroar, ela vai trazer alegria, trazer vida para a família, no caso dos meus pais vai ser o primeiro neto deles, então tudo isso vem agregar valores à família. Uma criança, depois que a gente já tem uma convivência diária, chega um momento que está faltando alguma coisa na união e dentro de casa, e acho que ele vai trazer o brilho, não que não tenha brilho na união, é perfeito o dia a dia, o companheirismo, mas a criança vai trazer o brilho e daqui para frente um outro olhar, um outro dia a dia, acordar de madrugada, outros passeios, enfim, vai trazer acho que o brilho definitivo da união. E agora vamos falar sobre os imigrantes venezuelanos. Em apenas seis meses, o número de pedidos de refúgio de venezuelanos no estado do Amazonas dobrou, chegando a 4.070 solicitações. De acordo com os dados da Polícia Federal, de janeiro a 26 de junho deste ano, 4.779 pedidos de refúgio por venezuelanos já foram feitos só no estado do Amazonas. Entre os estados brasileiros, o Amazonas é o terceiro com o maior número de pedidos de abrigo de refugiados, atrás somente dos estados de São Paulo, que concentra 28% das solicitações, e Roraima, com 47% delas. Para atender essas pessoas, a Arquidiocese de Manaus abriu três postos de atendimento. São eles, Paróquia São Geraldo, que atende cerca de 15 pessoas por dia, Igreja Nossa Senhora dos Remédios, com 20 atendimentos diários, e Cáritas Arquidiocesana de Manaus, com 30 atendimentos por dia. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. o número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém, Seja Mais Um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Padre Bruno Sec, 50 anos dedicados ao sacerdócio. Campanha da Fundação Nazaré de Comunicação, Seja Mais Um, ganha mais adesões. A Igreja de Belém inaugura área de missão em Marituba. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre vocação. Próximo ao mês de agosto, dedicado às vocações, o dom do sacerdote é um chamado de Deus plantado e nutrido no coração. O sim é um ato de amor e fidelidade a Cristo. Um dos homens que recebeu este chamado e disse sim, a ele foi o Padre Bruno Sec que no último sábado completou 50 anos de sacerdócio. Ele veio de longe para cumprir o seu chamado de evangelização aqui no Pará. Nascido na ilha da Sardenha, na Itália, Padre Bruno se naturalizou brasileiro e desde então vem defendendo a causa cristã. Em 1970, por exemplo, Padre Bruno começou um trabalho de assistência a meninos e meninas em situação de rua na República do Pequeno Vendedor. Conhecido por sua atuação em defesa dos direitos da criança e do adolescente, na década de 80, Padre Bruno participou das ações políticas no Brasil que resultou na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, um marco na história do país. Hoje, ao lado de crianças, jovens e adolescentes, Padre Bruno conduz o Movimento República de Emaús, um programa que oferece educação profissional, cultural e cidadã além de assistência na área jurídica às vítimas de violência. Exemplo de cidadania e de temor a Deus, Padre Bruno dedica seus dias à evangelização e, assim como Pedro, se tornou um pescador de almas para o Reino de Deus. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Capitão Poço, a previsão é de tempo parcialmente nublado nesta terça-feira. Os termômetros marcam temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 33. O tempo seco e quente deve continuar na cidade modelo. O sol forte deve se manter durante boa parte do dia. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima chega a 32. No município de São Domingos do Capim, a terça-feira terá sol com nuvens. Não há possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 24 e 33 graus. Na cidade de Tefé, no Amazonas, a chuva deve aparecer nesta segunda e para amanhã a previsão é de dia encoberto. A temperatura mínima registrada será de 25 graus e a máxima de 31. Em Macapá, capital do Amapá, o tempo fica parcialmente nublado. De tarde, há chuva e ventos fortes no município. Mesmo com a chuva, a temperatura fica entre 23 e 34 graus. E em Tangará da Serra, no Mato Grosso, assim como no final de semana, o sol forte deve predominar nesta terça-feira. Os termômetros marcam temperatura mínima de 20 graus e máxima de 33. E agora o assunto é eleição. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou na semana passada o limite de gastos das campanhas eleitorais para este ano. Para o cargo de presidente da República, por exemplo, o teto será de 70 milhões para o primeiro turno. Caso haja segundo turno, 35 milhões serão acrescentados à campanha. Já o limite fixado às campanhas para deputado federal ficou em 2,5 milhões e 1 milhão para os cargos de deputado estadual ou distrital. No caso das campanhas para governadores e senadores, o limite de gastos vai variar de acordo com o eleitorado de cada estado. Os estados com população de até 1 milhão de eleitores terão seus gastos limitados a um teto de 2,8 milhões para a campanha ao governo estadual com acréscimo de 1,4 milhões em caso de segundo turno. Anunciar o evangelho dentro de uma programação de qualidade para mais pessoas por meio dos veículos de comunicação da Fundação Nazaré de Comunicação é a proposta da campanha Seja Mais Um. A campanha ganhou ainda mais intensidade com a participação de grupos como o terço dos homens. É com a generosidade de cada benfeitor que os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém conseguem enfrentar as mudanças da modernidade. É porque hoje nós vivemos na era da mídia dos meios de comunicação da televisão da rádio do jornal mas isso até foi superado eu diria assim superado não porque hoje tudo isso vai para as mídias sociais nós podemos trabalhar aquilo que passa que vai pela TV pela televisão pela rádio nas mídias sociais e podemos mandar pelo mundo inteiro então essa contribuição ela se torna ainda mais eficaz mais importantes por isso a campanha seja mais um avanço a cada dia e ganha novos adeptos um deles é o grupo de oração terço dos homens nós estamos felizes porque é evangelizador a palavra está falando é uma igreja indo saindo então esse projeto veio somar como nós leigos para o ano do laicato embora em busca do próximo essa é uma ideia espetacular e nós vamos fazer com o Maria pediu eis aqui a escrava do senhor faça de mim segundo a tua palavra o texto dos homens vai fazer isso os membros do grupo se reuniram em hotel para discutir novas formas de contribuir com a campanha nós estamos muito envolvidos com a igreja há 12 anos esse movimento existe eu fui um dos fundadores dele então esse envolvimento esse amor a Maria essa devoção a Maria nos dá uma segurança uma certeza de que nós podemos fazer a gente pode dar o primeiro passo a nossa meta aqui é trazer em torno de mil mil homens sócios mil homens sócios eu acredito que possa acontecer seu Benedito que participou do encontro se tornou mais um sócio evangelizador gratificante ser convidado pela família Nazaré para fazer parte dessa nova ação confiamos que vai dar tudo certo e ser mais sócio evangelizador levar essa atividade a nossas paróquias se Deus quiser vai dar tudo certo vamos contribuir com essa ação missionária para Dom Antônio Bispo Auxiliar de Belém a campanha também é um trabalho missionário eu creio que a primeira grande exigência crescermos na consciência eclesial na consciência da corresponsabilidade e depois partilhar com os outros a alegria de nós sermos assim membros da igreja católica corresponsáveis participantes ativamente para contribuir e ser mais um sócio evangelizador é fácil pode ser por telefone através do 4006-9211 pela internet no portal Nazaré por meio de um formulário eletrônico ou preenchendo o folder da campanha neste final de semana a igreja celebrou dois santos que foram fundamentais na construção da igreja São Pedro e São Paulo dois apóstolos que renunciaram a vida que tinham para seguir a Cristo há 26 anos a paróquia São Pedro e São Paulo no bairro do Guamá se reúne para celebrar a vida e caminhada de São Pedro e São Paulo É com a grande alegria que nós nos reunimos desde o dia 21 até o dia 1º para festejarmos os nossos padroeiros São Pedro e São Paulo esses dois santos colunas da igreja que testemunharam a fé que iniciaram a evangelização dos povos e faz com que sobretudo neste ano do laicato possamos olhar para a nossa vocação cristã e compreendê-la na medida em que aconteceu na vida dos apóstolos quando nós contemplamos a missão os testemunhos dos nossos padroeiros nós podemos compreender a maravilha do amor que Deus realizou por nós morrendo por cada um de nós e nos inserindo na igreja nos fazendo mensageiros dele como o corpo dele esse ano a festividade teve como tema com Pedro e Paulo seguimos Jesus sal e luz do mundo algo que eles fizeram quando receberam o chamado de Cristo verdadeiros exemplos cristãos Pedro como aquele que fundou a igreja sobre a herança dos apóstolos Paulo que sendo mestre e doutor das nações anunciou os evangelhos da salvação e os dois por caminhos diversos como nós rezamos no prefácio testemunharam a única família de Deus e hoje pela coroa dos martírios são honrados em toda a terra assim inspiraram também outras pessoas a seguir a Cristo nós compreendemos esta vocação de ser pessoas novas para testemunhar a vida nova a vida cristã que Deus nos deu por sua infinita misericórdia o mundo dilacerado o mundo sem paz o mundo violenta precisa de compreender este amor que nos fez pessoas novas que nos fez participar da sua vida divina nos dando o seu espírito para que nós possamos testemunhar com a nossa vida com a nossa devoção com as celebrações sobretudo do mistério que faz com que a vida nova aconteça em nós e a minha relação com São Pedro e São Paulo iniciou desde a minha adolescência quando eu fiz a minha primeira Eucaristia e comecei a participar daqui da comunidade da paróquia São Pedro e São Paulo aprendi desde cedo com eles que eles enfrentaram N dificuldades N problemas na evangelização e foram fiéis à igreja fiéis a Jesus Cristo independente das situações que eles viviam e isso eu trouxe muito para a minha vida eu sou daqui da comunidade do bairro do Guamá eu tenho minhas dificuldades junto com a minha família e com eles eu pude aprender que independente da situação Deus sempre está conosco e que vai nos ajudar sempre e isso me fortaleceu me manteve fiel à igreja além de ser inspiração na caminhada cristã também são intercessores junto a Jesus eu passei o processo do câncer que ainda estou fazendo até tratamento estou fazendo quimioterapia e vou fazer rádio então isso enfraquece muito a gente e se a gente não for realmente devoto não tiver um santo de nossa devoção clama a Jesus pedir para ele interceder por nós dificilmente a gente vai conseguir porque a gente vai cair em depressão vai sofrer e sofrer sem Cristo é tristeza não acerta então a gente levado por essa força espiritual sempre na oração na parte da palavra vindo à missa comungando confessando essa força vai ficar em nós vai brotar cada vez mais até transbordar muitas graças recebidas muitas bênçãos e que cada um cresça a sua fé cada vez mais em São Pedro e São Paulo fortaleça este afeto este carinho esta devoção a São Pedro e São Paulo A Arquidiocese de Belém inaugurou mais uma comunidade católica desta vez no bairro de Canaã em Marituba o Bispo Auxiliar de Belém Dom Antônio de Assis Gibeiro celebrou a primeira missa no local os caminhos da missão evangelizadora são longos e traçados a partir da necessidade da presença da igreja e dessa forma surgiram algumas comunidades católicas no bairro Canaã em Marituba região metropolitana de Belém é uma região vasta que tem muita uma presença evangélica muito forte e uma presença católica muito frágil então vi aqui uma urgência um clamor muito grande pedindo a presença católica e assim nós começamos a visitar andar celebrar para você ter uma ideia concreta a primeira missa foi no domingo de Páscoa nós tínhamos uma só comunidade uma que estava nascendo participei do mutirão trabalhei com o povo peguei na enxada na área já existe cerca de seis comunidades entre elas a São Judas Tadeu e a Mãe Rainha hoje pretendemos iniciar mais uma comunidade já há um mês ela está sendo visitada já tem um trabalho de base o movimento texto dos homens está fazendo esse acompanhamento os próprios moradores já se mobilizaram mobilizaram nós não temos ainda o terreno estamos negociando com a prefeitura e iremos celebrar debaixo das árvores hoje a primeira missa o padre Fábio Gama paroco de Nossa Senhora das Vitórias igreja responsável pelas comunidades conta como teve a iniciativa para chegar às missões nessa área com o advento da estrada da João Paulo II que vai abrir os condomínios está crescendo a população os sítios estão deixando de ser sítio estão virando casas e assim por diante aí eu vi a preocupação da igreja de estar presente o povo o povo ia atrás da gente padre e quando vai ter missa padre vai lá nos visitar e a gente vai nos organizando aí foi quando Dom Antônio foi eleito o bispo auxiliar de Belém veio nos fazer uma crisma eu falei a realidade da paróquia para ele e ele pegou assumiu junto com a arquidiocese o nosso bispo e os dois bispos auxiliares a necessidade da presença da igreja dos movimentos das pastorais que o povo está pedindo a implantação das comunidades contou também com a ajuda dos moradores do bairro como o seu Severino para mim que faz muita luta muito tempo que eu venho lutando já falei com a irmã para a gente conseguir uma igreja católica para cá porque eu vou dizer assim eu não sei o que eu sou eu não sou batizado na igreja católica na igreja de crente eu não sou eu vou botar na minha cabeça eu vou trazer uma igreja católica que seja o ponto assim de ser aquele negócio fixo para não ter atrapalho nenhum todo mundo aqui a maioria é católico mesmo para a dona Raimunda a presença da igreja católica na localidade é importante fica mais perto para nós de gente vir e longe não dá para a gente ir porque não tem condição não é mais que nós moramos longe nós moramos para lá é isso Dom Antônio de Assis Ribeiro celebrou a primeira missa na comunidade de São Benedito um local simples mas com forte presença da igreja E essas foram as notícias de hoje e para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens é só enviar para o nosso WhatsApp número é o 988-02-3444 mas se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém seja mais um e faça parte da Família Nazaré ligue 4006-9211 o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá